Decisão da Taça Libertadores da América Tudo igual para o time brasileiro e para o atual campeão do mundo Nesta quinta, o segundo jogo, Grêmio e Benharol Direto do Estádio Olímpico em Porto Alegre O Grêmio precisa da vitória para conquistar o mais importante título sul-americano de futebol Grêmio e Benharol, ao vivo, nesta quinta, nove e meia da noite Futebol 93, Taça Libertadores da América Amanhã, a grande final, São Paulo e Universidade Católica A equipe brasileira a um passo do bicampeonato São Paulo e Universidade Católica, ao vivo, direto de Santiago Amanhã, depois de renascer, futebol 93 Taça Libertadores da América, a grande final, Grêmio e Nacional de Medellín A equipe brasileira jogando tudo pelo título Grêmio e Nacional de Medellín, ao vivo, direto da Colômbia Nesta quarta, dez e meia da noite Futebol 95 Futebol 98 Taça Libertadores da América, a grande final, Barcelona e Vasco O campeão brasileiro a um passo de conquistar um título inédito Barcelona e Vasco, ao vivo, direto do Equador Nesta quarta, dez e meia da noite Futebol 98 Nesta quarta, vamos todos vibrar numa única torcida E levar o azulão rumo ao título da Taça Libertadores da América São Caetano e Olímpia Raça, talento, vibração, na grande final, ao vivo Nesta quarta, depois de esperança Futebol 2002 Hoje, começa a decisão da Taça Libertadores da América E os meninos da vila encaram o primeiro desafio da grande final Boca Juniors da Argentina e Santos Vamos torcer pela equipe brasileira Nesta emocionante luta pelo título Num confronto de muita rivalidade Boca Juniors e Santos, ao vivo, direto de Buenos Aires Hoje, depois de mulheres apaixonadas Futebol 2003 Hoje é dia da grande final Vamos conhecer o campeão da Taça Libertadores da América São Paulo ou Atlético Paranaense Qual equipe brasileira vai fazer a festa e levar um dos títulos mais importantes do futebol mundial? São Paulo e Atlético Paranaense, ao vivo Vamos acompanhar todos os detalhes desse jogão inesquecível que vai sacudir o Morumbi Hoje, depois de América Futebol 2005 Uma noite de festa do futebol brasileiro São Paulo, recampeando o mais importante torneio das Américas E o Internacional, em busca do seu primeiro título da Taça Libertadores Internacional e São Paulo, nesta quarta, ao vivo, depois de Páginas da Vida Futebol por todo o Brasil É na tela da Globo Chegou a hora de conhecer o grande campeão da Taça Libertadores da América E hoje, brasileiros e argentinos se enfrentam em busca do título Grêmio e Boca Juniors, ao vivo, direto de Porto Alegre Hoje, depois de paraíso tropical Tem jogão na Globo Tem decisão no futebol 2007 O Fluminense começa a disputar pela primeira vez na sua história A decisão da Taça Libertadores da América E o Brasil tem a chance de marcar novamente seu nome Na mais importante competição do continente LDU do Equador e Fluminense A primeira partida da grande final, ao vivo, direto de Quito Nesta quarta, depois de a favorita, Futebol 2008 Brasileiros e argentinos se enfrentando num jogão que vale o título O Brasil, cruzeiro e estudiantes, ao vivo, direto do Mineirão Hoje, depois de Caminho das Índias Tem a grande final da Taça Libertadores da América No futebol 2009 Hoje, o Internacional é o Brasil na grande final da Taça Libertadores da América Internacional e Chivas Guadalajara Brasileiros e mexicanos se enfrentando num jogão que vale o título Internacional e Chivas Guadalajara Ao vivo, hoje, depois de Passione Futebol 2010 O futebol alegre e envolvente dos meninos da vila conquistou os brasileiros E agora, está a um passo de conquistar o título mais importante do continente Santos e Penharol do Uruguai Chegou a hora do Brasil inteiro torcer junto na grande final da Taça Libertadores da América Pra fazer história, como o Santos de Pelé Vamos gritar, vamos acreditar, vamos lá, vamos ganhar Santos e Penharol, grande final da Libertadores, ao vivo Nesta quarta, depois de Insensato Coração Força Santos Chegou a hora da decisão O Corinthians está a uma vitória de um título histórico A um passo de conquistar a Taça Libertadores da América Corinthians e Boca Juniors É Brasil contra a Argentina Numa final que promete ser de ABP Corinthians e Boca Juniors, ao vivo Prepare o seu coração pra esse jogão Nesta quarta, depois de Avenida Brasil Futebol 2012 Para o Atlético Mineiro, vencer a Libertadores vale tudo Vale fazer defesas milagrosas Vale gol nos últimos minutos Vale fazer o impossível Na decisão, o Olímpia saiu na frente Vamos estar acreditando que dá ainda Agora o Galo precisa virar o jogo E conquistar a Taça Libertadores da América E conquistar uma vitória heroica Atlético Mineiro e Olímpia A grande final da Taça Libertadores da América Nesta quarta, depois de Amor à Vida No Futebol 2013 Chegou a hora da verdade Na semana de decisões do futebol sul-americano E na tela da Globo, o Brasil torce junto No mesmo ritmo, em um só coração Quarta, o tricolor gaúcho só precisa do empate Para levantar a Taça da Libertadores Lanús da Argentina E Grêmio Agora é pra valer Grêmio em busca da glória Da conquista da América Futebol na Globo Aqui é emoção Senhores e senhores Faz a festa a torcida do Flamengo Assim forma o River Faz o toque, botou na frente Pode ser o momento do Flamengo Lota está buscando o Suárez Pelota dentro para o Nacho Nacho para o Suárez Bruno Henrique partiu Gabigol está pedindo Se vem o River Suárez que mete e está Tocou para o Gabigol O gol Quem vai gritar mais alto Brasil ou Argentina O maior clássico do mundo Numa final de Libertadores Flamengo e River Plate Próximo sábado, 5 da tarde O Brasil inteiro vai curtir É o jogo do ano A luta foi épica Um a um Grandes esquadrões foram abatidos Mas eles Não Os guerreiros estão a um passo Da conquista inédita E um povo inteiro de sangue tricolor A um passo dos sonhos Próximo sábado A partir das 4h20 da tarde A final da Taça Libertadores da América Boca Juniors e Fluminense No mítico Maracanã É Brasil versus Argentina Um espetáculo Sobre os olhos dos deuses do futebol E em busca da glória eterna